Olá, esse produto aqui é destinado, você trabalha com antenas, ajuste de antenas parabólicas, antenas painéis, sistemas celulares, ou sistemas de TV, né, é o mesmo na construção civil, ele é um inclinômetro, que consegue determinar aqui o ângulo de inclinação dele aqui, a partir da base aqui, tá vendo? Você levanta o ângulo aqui, ele te dá um ângulo correspondente em graus aqui, ó, que você está tendo aqui, vou colocar ele em 90 graus aqui, ó, só que esse daqui, por fato de inércia do pêndulo, né, tem que dar um toquinho para ele aferir na base correta, tá vendo? Aí já percebi que a minha própria mesa já não está em ângulo correto, tá vendo? Tem uma certa inclinação aqui, ó, e é isso aí, é um produto de plástico, né, ó, robusto, profissional, leve e compacto, essa versão aqui não tem base magnética, tá, nós temos outras versões com base magnética também, é isso aí, ó, você consegue com equipamentos simples, né, através de um pêndulo, determinar o ângulo exato aí da sua inclinação aí, da sua estrutura que estiver comparando e medindo, tá bom, gente? Muito obrigado, vamos deixar o link aqui embaixo onde comprar esse produto, tá? E gostou aí, inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários aí, será um prazer em poder ajudar aí, tá bom? Um abraço aí, muito obrigado, hein? E vendemos kits completos, também, é inclinômetros e bússolas. Valeu aí, muito obrigado e um abraço aí, você perdeu um pouquinho do seu tempo aí pra ver nossos vídeos. Até a próxima, gente, valeu!